E todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a Covid até outubro deste ano. A expectativa é de que o grupo entre 55 e 59 anos receba a primeira dose ainda neste mês de junho, entre 50 e 54 anos, em julho, de 35 a 49 anos, em agosto, de 25 a 34 anos, em setembro, e de 18 anos aos 24, em outubro. O calendário se baseia na previsão de distribuição de doses pelo governo federal. A previsão foi anunciada ontem pelo secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccherecchi, nome italiano, segundo o Marcelão, em coletiva imprensa na cidade administrativa em Belo Horizonte. Vamos acompanhar o anúncio também divulgado ontem. Diante da expectativa do governo federal, que está aí na tela, que em junho serão, para o país, 38 milhões de doses. Lembrando que o Estado de Minas recebe cerca de 10% das doses no país. Então, 38 milhões é a expectativa para junho, 35 milhões para julho, 68 milhões para agosto, 62,5 milhões para setembro, e 65 milhões para outubro. É a expectativa de doses no centro da saúde. Diante dessa expectativa, e diante do histórico, em que 10% das doses vêm para Minas Gerais, porque a população de Minas equivale a cerca de 10% do governo do país, essa expectativa por faixa etária da vacinação com a primeira dose em todo o Estado. Então, entre 55 e 59 anos no mês de junho, entre 50 a 54 anos no mês de julho, 35 a 49 anos no mês de agosto, que é um mês que receberemos bastante vacina na expectativa, 25 a 34 anos em setembro, e 18 a 24 anos em outubro, todos recebendo a primeira dose. Obviamente, a velocidade da vacinação não é a mesma em cada município do Estado, os grupos não têm o mesmo tamanho proporcional, então, alguns municípios provavelmente começaram antes e outros depois. Há uma expectativa que em junho ainda, algum município no Estado consiga vacinar abaixo de 55 anos. Isso vai acontecer. Mas o que a gente apresenta aqui são as contas, do número de vacinas a serem distribuídas, com a proporção de habitantes por faixa etária, a expectativa, então, que isso aconteça dessa forma. Lembrando que estamos condicionados à distribuição da vacina conforme o calendário previsto pelo governo federal. Isso pode ser antecipado ou ser atrasado, conforme, então, a distribuição das doses. Sobre rapidamente a situação, então, hoje nós temos, em onda amarela, Triângulo Norte e a Vale do Aço, o restante do Estado, em onda vermelha. Importante esse destaque que, apesar da vacinação, dessa boa notícia da vacinação, nós temos que lembrar que o Estado continua em alta incidência e a vacinação não impede a transmissão da doença por completo. Aprende e a Vale do Aço. Não é que as doenças, é muito importante, mas então, o mesmo tipo de tempo, eu já vi, eu já vi, eu já vi, Obrigado.